Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? No Glossário da Manutenção de hoje a palavra é análise de potabilidade. A análise de potabilidade é um serviço que você faz para poder saber como é que estão as propriedades fisico-químicas e bacteriológicas da sua água. Toda essa água que você consome, que é própria para o consumo humano, ela precisa ser potável, obviamente. E como saber se ela está potável ou não? Pela análise de potabilidade. Então, contrata uma empresa especializada que faça esse tipo de serviço e faça a análise de potabilidade no seu empreendimento. Um conselho, faça mensalmente. Não espera de seis em seis meses ou um ano só quando você limpar o reservatório para poder fazer a análise de potabilidade. Faz ela mensalmente, porque a água vem da rua, ela passa pela tubulação, ela fica no seu reservatório, ela passa por diversos locais até chegar no consumo humano. Então, faça como medida preventiva essa análise de potabilidade uma vez por mês. Tenho certeza que vai ser muito bacana para vocês. Beleza? Esse é o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se por acaso eu esqueci de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Não é inscrito no canal? Já se inscreve. Lá embaixo na descrição do vídeo tem os meus contatos. Forte abraço. Até a próxima e fui! Forte abraço.